Libera mais 2022. Bom, paridade de gênero não é um problema simples, é um problema complexo. E por isso a gente tem que pensar estratégias complexas também. Estratégias de curto prazo, médio prazo e longo prazo. É claro que mudanças legislativas ajudam bastante a gente a conseguir um resultado um pouco mais imediato. Mas a construção de uma sociedade que pense de forma igualitária é que de fato vai nos tirar desse lugar de desigualdade e nos levar pra igualdade de gênero. Libera mais 2022.